Oi Bruna! Oi, tudo bom Adriana? Tudo bem com você? Tudo bem também! Ai que bom! Bruna, você viu que a gente ganhou uma amiga nova? Eu estou tão feliz! Ah, é a quê? Oi? Oi, Dupé! Bruna, não é assim! Uma amiga nova! Já vi e não gostei! Nossa, Bruna! Não gostei, não foi com a cara dela! Ela... Mas não é assim, Bruna! Você nem conhece a nossa amiga! Você não compreende isso! Ela é esquisita, você viu como ela é esquisita? Ela é esquisita! Não achei nada de esquisito, Bruna! Você que está errada, Bruna! Você viu direito a cara dela? Vim! Quero até conversar com ela para eu conhecer! Cala as roupas que ela usa estranhas! Ela não vai fazer parte do nosso grupo! Claro que vai, Bruna! Você está errada, Bruna! Você está... Ela está olhando aqui! Ela está olhando aqui! É claro! É claro que ela está aqui! Ela quer participar com a gente! Ela quer se unir ao nosso grupo, Bruna! Você não quer conversar comigo? Eu não! Seja educada, Bruna! Bruna! Seja educada! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem comigo! Tudo ótimo! Eu até estava falando aqui para minha amiga que eu queria muito te chamar para participar do nosso grupo! Bruna! Bruna! É! Queria! É! Então! Porque na verdade, nós vimos que você chegou recentemente aqui na nossa turma e nós ficaríamos... Eu quero ficar de lugar! Eu quero ficar de lugar! Amiga! Nós ficaríamos muito felizes se você participasse aqui com a gente! Ai, me diga não! Que ela é... Sabe? Ela tem umas manias assim, mas que eu estou tentando corrigir devagarzinho! Ela já foi até pior, sabe? Mas fiquei muito triste! É! Mas ela vai melhor! Eu tenho certeza disso! Porque nós somos líderes! E como líderes, nós não julgamos as pessoas! Não é mesmo? Bruna! Não é mesmo! É! Então! Como líderes, nós precisamos conhecer as pessoas! Aprender com elas! Não é mesmo? Mas me fala um pouquinho de você! O que você gosta de fazer? A gente queria te conhecer um pouquinho melhor! Né, Bruna? Aham! Então vamos lá! Vamos ouvir um pouquinho, né? A nossa amiga! Olha pra ela! Vamos ouvir! Líderes ouvem com o coração! Com os olhos! Então vamos ouvir a nossa amiga! Né? Meninas! Eu me chamo Maria Célia! Eu gosto muito de andar de bicicleta! Eu gosto também! Sim! De andar de bicicleta! Eu adoro andar de bicicleta! Nossa! Eu adoro um monte de bicicleta! Outra coisa que eu gosto muito! Maquiagem! E você? Eu tenho um monte de batom! Um dia eu trago meu batom pra você passar! Eu tenho uma costa vermelha! Com glitter! Com glitter! Com glitter! Faz o seu com glitter então! E eu trago meu cor de bicicleta! Você tem sombra colorida? Tenho! Eu gosto também da sombra! Ai, eu tenho um tipo de cor! Eu tenho, sei fazer até aquele esfumadinho assim! Eu posso te ensinar! Você sabe fazer aquele gatinho? Não sei! Me ensina! Eu te ensino! Eu te ensino! Eu te ensino! Ah! Eu vou andar de bicicleta! Que tal se a gente for andar de bicicleta então? Você tá fazendo alguma coisa? Não! Eu também não queria andar de bicicleta! Vou andar de bicicleta, Maria Célia! Tchau! Tchau! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Nossa! Esse papo rendeu! Olha isso! Elas foram conversando tanto que me deixaram aqui! Mas você pensa que eu estou triste? De jeito nenhum! Eu estou feliz! Porque elas foram conhecendo uma outra, não é mesmo? Foram se entendendo e foram até passear! Foram até conversar juntas aí no passeio delas de bike! Olha que delícia! Pensando nisso, pessoal! A tia Adriana convida vocês a abrirem a apostila do líder Lá na página 42! Onde você vai perceber que ainda estamos trabalhando dentro do hábito 5! Nós temos como título, justamente, não julgar os outros! Que, por sinal, é algo muito feio, não é mesmo? Vou contar uma coisa feia para vocês! Tem adulto que, infelizmente, tem esse hábito! E é um hábito, ó, de pessoas que não são líderes! É muito feio, né? As pessoas julgarem as outras, acharem algo, né? Tirarem algumas conclusões precipitadas de alguma pessoa ou de alguma situação! E isso, ó, vou falar para vocês, não é nada legal! Ao contrário, isso é muito feio, não é mesmo? Pensando nisso, pessoal! Vocês têm aí algumas atividades para realizar! Tanto que vocês têm aí, logo no início da página, uma palavrinha aí, riscada! Parece que ela foi riscada de azul, não é mesmo? O que você acha que está escrito aí nela? Já tenho certeza que você falou que era a palavra bola! Poderia ser a palavra bola? Sim, poderia! Mas eu vou te contar uma coisa, não é a palavra bola! Você achou que era a palavra bola! Mas a Tia Adriana vai dizer para vocês que não é essa palavra! Que é a palavra boia, por exemplo! Ou que ainda é a palavra boja! Nossa, Tia Adriana, mas eu nunca ouvi essa palavra! Tanto que a Tia Adriana até foi, né? Procurar, pesquisar o significado dessa palavra boja! Ela vem do verbo destacar, realçar! Você analisou bem? Você conheceu bem? Você investigou bem? Ou já de início falou que era a palavra bola? Julgamos, né? Temos o hábito de achar as coisas e pensar que é dessa forma, não é mesmo? Pois bem! Então, pessoal, sendo assim, você vai completar essas duas linhas que vocês têm aí! Vocês poderiam ter achado que era a palavra bola, mas poderia ser boia, boja, como a Tia Adriana falou aqui para vocês! Vou contar até uma historinha, que é a historinha do Jonas! Olha que interessante! Jonas viu os outros jogadores do time apontando para ele e fazendo comentários! Ele não ouviu o que os meninos estavam dizendo, mas achou que não fosse coisa boa e ficou chateado com os meninos! A verdade é que eles queriam Jonas no time e por isso ficavam apontando para ele! Jonas julgou porque não tinha informações suficientes e concluiu apressadamente! Na verdade, o Jonas achou que os meninos estavam criticando, que os meninos estavam julgando ele! Mas, na verdade, era o contrário! Eles estavam apontando para o Jonas porque eles queriam o Jonas no time deles! E o Jonas apressadamente tirou suas conclusões erradas, não é mesmo? Mas, pessoal, continuando então, estamos na página 43, tá? O que é, né? O que nós aprendemos então, né? A concluir apressadamente! Lembra quando a tia Bruna estava aqui, né? Conversando com a tia, a princípio, comigo? Ela não estava, né? Nem se importando para a colega nova! Ela não estava dando chances, né? Da colega conversar, da colega se aproximar, né? E foi tirando as suas próprias conclusões de que ela era esquisita, de que ela era estranha! A tia Bruna, ela estava agindo apressadamente, concluindo apressadamente? Sim! O que um verdadeiro líder não deve fazer, não é mesmo? Por que, tia Adriana? Porque líderes procuram entender as pessoas e não concluir apressadamente, julgando uma pessoa ou uma situação. Viram só a diferença de que um líder verdadeiramente faz, de como ele age? Ele procura entender as pessoas, ouvir as pessoas, entender as situações, né? Analisar as situações, para depois ele concluir algo sobre isso. Tanto que nós temos até uma amiga aí pensando, concluir apressadamente não é sábio, quando você não tem todas as informações, você pode, né? Você pode achar que a coisa é errada, né? É uma verdade. Então, líderes, né? Eles procuram, então, informações suficientes para concluir alguma coisa. Tudo bem? Pensando nisso, pessoal, você vai entrevistar algum familiar da sua casa, ou mesmo por telefone, né? Pode ser um primo, um parente que você, às vezes, não tenha tanto contato, né? E, justamente por isso, você vai entrevistá-lo para conhecê-lo um pouco melhor, né? Para entender um pouco melhor da sua vida, tá? Então, você vai pensar em alguma pessoa, né? Algum colega, de repente, que você está um pouco mais distante, né? Pode ser até da nossa turma, né? Pode ser um amigo que você não tenha tanta afinidade. E esse é o melhor momento para que, de repente, vocês possam ter, né? Desenvolver essa afinidade entre vocês. Então, você pode ligar para esse seu amigo, para esse seu parente, para você ouvir as respostas dele, né? Entender melhor, né? A vida dele, conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele e responder as perguntinhas que estão aí. Como, por exemplo, onde ele nasceu, se essa pessoa possui irmão, se ela possui quantos, se essa pessoa tem um sonho na vida dela, se ele já, né, leu algum livro e que esse livro marcou a vida dele, qual é o nome desse livro, qual é o desenho animado dele favorito, qual que é a sua comida favorita e sua brincadeira favorita também. Olha que atividade bacana que vocês têm aí na página 43. Muito gostosa, não é mesmo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouquinho mais, né? Sobre o hábito 5, sobre não julgar os outros, né? Algo que nós, como líderes, não podemos fazer, não é mesmo? Espero, então, que vocês tenham gostado dessa aula aí do Líder em Mim. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima aula, galerinha!